Fala galera do YouTube, beleza? Bom, estamos aqui hoje pra trazer pra vocês um vídeo de uma novidade Eu estava na BGS e acabei de chegar aqui, tá? Mas eu já estava acompanhando que saiu um monitoramento por DirectX 12 Tá? Por atualização pra MS Afterburner Então hoje eu vou ensinar pra vocês aqui como baixar o MS Afterburner Como baixar e como fazer esse monitoramento em DirectX 12 Que é uma coisa que a gente estava esperando muito aí, né? A gente estava aguardando, eu não estava trazendo muitos testes em DirectX 12 pra vocês Logo por eu não conseguir mostrar o overlay pra vocês Com todas as informações como a gente sempre mostra aqui no canal da Pichar Informática Sempre trazendo uma amostra, né? Bem limpa aí pra vocês Deixando vocês deduzirem, né? Vocês tirarem as ideias de vocês do que é o desempenho Vocês acompanharem o monitoramento do processador, da placa de vídeo O uso dela e a quantidade de FPS que está tendo, né? Então, atendendo aí aos pedidos, né? Já vi gente lá comentando no Facebook pra gente trazer um vídeo falando sobre o DirectX 12 Hoje a gente vai ensinar vocês a baixar, instalar, configurar o MS Afterburner De nova atualização com suporte ao overlay em DirectX 12 Também quero agradecer vocês aqui pelos 100 mil inscritos que a gente atingiu no canal Vocês podem ver o canal que está aí, na verdade agora a gente já até passou A gente está com 101 mil e 98 inscritos Então vocês dão uma força muito bacana aqui no canal Então sempre apoiando, tá? Pra quem não viu ainda, está rolando sorteio lá na nossa fanpage Sorteio especial de 100 mil inscritos De uma super máquina gamer da BGS, é claro Então clica aqui no primeiro link que está aqui na descrição Que você vai direto pro link do sorteio Vai ver como participar E vai poder estar ajudando a gente aí E a gente ajudando vocês com essa super configuração Também quero pedir desculpa aí pra vocês, né? Essas correrias da BGS, a gente está arrumando o cenário Vocês podem ver que está uma barulheira aqui Então a gente está com bastante material acumulado Então nos próximos dias vocês vão ver algum desses materiais aqui A gente só está arrumando a sala aqui pra vocês O ambiente pra gravar os vídeos Vocês podem ver que está com bastante barulho aí de volta Mas a gente tem, ó GTX 1080 MP Extreme, né? Z170X PSL, B150M Gaming 3 480 da XF-X 470 da Asus, tá? Que é esse modelinho aqui, ó Streets, que é bem bacana aí pra vocês A gente vai trazer muito em breve Análise mais detalhada da GTX 1060 Que a gente recebeu da NVIDIA E estamos pra receber aí, né? Eu conversei com o pessoal da BGS responsáveis da Asus Nossos parceiros aí do peito Que eles estão enviando pra gente Duas RX 460 Pra gente trazer análise aí pra vocês Então vai ter RX 460 Streets também em análise aí pra vocês Então agora vamos parar de trabalho ali Eu vou ligar a placa de captura aqui Pra gente dar uma olhadinha De como é que vai funcionar esse afterburner E o link pra download está lá embaixo pra vocês O segundo link, tá bom? Então agora vamos parar de trabalho Bom, então vamos fazer agora aqui O download e o tutorial de exploração Pra vocês da M.S. Afterburner, tá? Eu vou deixar esse link aqui pra vocês É o link do Guru 3D Que é a versão mais atualizada, tá? Que tem suporte em DirectX 12 Então é a versão 4.3.0 Beta 14 Essa que vai ter suporte ao Verlay Em DirectX 12 Uma coisa que a gente tava esperando bastante Vou deixar É o segundo link na descrição Clica lá e faz o download dele, tá? Ele vai vir esse arquivo zipado aqui Vamos fazer a extração dele aqui mesmo Só pega e faz a extração do arquivo normalmente Ele vai abrir essa pastinha Vai estar a pasta Guru 3D E vai ter o arquivo pra instalação O nosso M.S. Afterburner Clica duas vezes em cima dele Escolhe a língua Inglês, padrão Aqui a gente vai deixar A instalação do procedimento é padrão, tá? Aqui atrás ele te dá a opção De você instalar o Riva Turner junto Isso é importante Estar o Riva Turner Porque é ele que vai mostrar O overlay pra vocês na tela Então é isso que a gente vai fazer Tudo padrão Ele vai instalar os dois softwares Já junto pra gente Pesta no M.S. Afterburner agora Em sequência ele já vai instalar O Riva Turner, tá? Pra gente poder fazer o monitoramento Ver o overlay ali na tela Em DirectX 12 Esperar Fazendo a instalação Demora um pouquinho pra instalar Vai depender muito da sua máquina Agora ele vai instalar o Riva Turner Vamos deixar em inglês também Dá um Next Aceita Next, Next Então aqui a gente tem o Riva Turner E tem o M.S. Afterburner, tá? Os dois instalados na última versão Com suporte a DirectX 12 Vou mostrar primeiro pra vocês Como é que vai fazer Pra habilitar o monitoramento, tá? Vocês vão abrir aqui O M.S. Afterburner de vocês Tá? É importante que o Riva Turner Abra junto Se ele não abrir Não vai funcionar Tá? Vai ter as informações padrões ali Vocês vão em Settings Aqui embaixo Vão aqui na aba de Monitoramento Tá? E aqui vai ter todas as opções Que ele pode habilitar pra você No monitoramento, tá? Da tua placa de vídeo E do teu sistema Isso pode mudar as opções De sistema pra sistema Placas da AMD vai ser diferente Placas da AMD vai ser de um jeito Às vezes um processador muda O outro A placa de vídeo também muda De uma pra outra Então isso aqui vai variar De sistema pra sistema Mas eu vou mostrar Eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço, né? Por padrão Pra deixar habilitado Pra mostrar pra vocês, tá? GPU, tá? GPU Z Então eu uso na nossa GPU Você vem aqui embaixo Já que eu quero deixar ela marcada Você vem aqui embaixo E marca Show in On Screen Display Tá? Vou deixar habilitado Automaticamente ele já marca ali, ó In OSD Tá? Isso significa que vai aparecer Na tua tela Se o RivaTrader estiver aberto GPU 2 Se você tiver uma segunda placa No teu sistema Então você vai escolhendo O que você quer Eu quero o Call of the Clock Da placa de vídeo Quero que você mostre na tela também Eu quero que mostre o uso Da memória de vídeo Eu quero que mostre o frame rate O frame time Eu vou marcando aqui embaixo Você vai marcando ali embaixo Ele vai marcando as opções Eu também quero que mostre A temperatura do nosso processador E eu quero que mostre o uso dele, tá? A gente tá utilizando um i7 4790k aqui na bancada Memória RAM também Eu acho interessante Então eu vou deixar Um habilitado ali Pra mostrar pra gente, tá? Tem outras informações gerais aqui Vocês vão habilitando O que vocês quiserem, tá? A partir do momento Que você fez isso Você pode dar um OK aqui Ele automaticamente Já vai habilitar No overlay pra vocês Tá? No RivaTrader aqui Eu costumo fazer Algumas configurações, tá? Eu deixo marcado ele aqui Como High Coloco ele aqui em 3D Ele já vem como padrão É... Vamos ver Um display certo Deixo ele em 3D Verpoint Eu habilito o Shadow, tá? Porque ele dá um Um chãozinho a mais Ali na hora do overlay E muda a cor dele pra amarelo, tá? Isso aí vocês podem alterar De acordo com o que vocês quiserem O zoom dele pra 1080p Eu deixo nesse padrão Aqui nesse tamanho Posicionamento eu deixo 21, 21 Então ele fica naquele cantinho Da tela lá Que vocês conhecem Ali em cima Que vocês veem nas análises, né? Vou minimizar ele aqui E vamos abrir um jogo Com DirectX 12 Eu tô com a minha Steam aqui Vamos ver algum É... Tomy Heider Tomy Heider é em DirectX 12 Então vamos executar ele aqui Só pra gente confirmar Se tá funcionando isso aí mesmo Cadê ele aqui? Vamos ver Tô caçando Não tô achando Steam cheio de jogo É... Fala que tá registro, né? Rise of Tomy Heider Tá aqui Então o marketing está instalado Tá instalado certinho, eu acho Bom, vamos lá Então vamos iniciar aqui O nosso Tomy Heider Tá aqui É um dos jogos mais despegados Que a gente tinha Pra testar também, né? Tem o Hitman Que dá pra gente testar Tem, é... Se eu não me engano Eu acho que tem O novo 3D Mark Que é o Type Sky Também Que é em DirectX 12 Então tem vários jogos aí Bitmarks Já que a gente já tem disponível DirectX 12 Mas a gente não conseguia monitorar Então eu vou monitorar aqui O Tomy Heider, né? É, vamos deixar ele em fullscreen Na verdade não vamos deixar ele em fullscreen Vamos deixar ele normal Que daí a gente consegue ver O Afterburner A minha ação Preset DirectX 12 MSA 2X Só pra gente mostrar Aqui no vídeo pra vocês O importante é isso, ó DirectX 12 Vamos dar um OK E vamos dar um Play Olha lá DirectX 12 E a gente já está vendo ali Na parte de cima As informações, tá? Se vocês olharem aqui Onde mostra os FPS Ele tá com o D3 D12 Ou seja É DirectX 12 Que tá rodando, tá? Se vocês lembrarem Quando era no DirectX 11 Era D3 D11 E ele tá mostrando os FPS Normal Vamos rodar o benchmark Aqui dele Só em janela Só pra vocês verem Tá funcionando, tá? A gente tem informação da RAM Informação da CPU Uso de CPU A memória de vídeo sendo utilizada O uso da placa de vídeo O call clock da placa de vídeo FPS que ela tá rodando E o frame time Que ela tá rodando nesse momento O tempo que tá dando Pra gerar cada frame Tá rodando perfeito, tá? Isso com a última versão Do Afterburner Vamos até abrir aqui Pra vocês verem, ó É a última versão Do Afterburner Rodando, mostrando O overlay IndirectX 12 Então eu acho que Esse vídeo aqui Foi super válido Pra vocês Primeiro porque Mostrou pra vocês IndirectX 12 Que agora já é possível A gente fazer o monitoramento Tem como a gente fazer Todo esse monitoramento Nos games Nos benchmarks Então a gente vai trazendo As análises agora Pra vocês O overlay, né? Lado a lado As placas de vídeo DirectX On DirectX 12 Que isso vai ficar bem bacana Vai dar pra gente comparar Bater aquele mito Se tá melhorando o desempenho ou não Como que tá o comportamento Do sistema Nessa nova API Durante os jogos Então tudo isso A gente vai conseguir analisar Se placa de vídeo Da NVIDIA Sai melhor que as da AMD Ou vice-versa Todas essas informações A gente vai conseguir tirar agora Com essas informações De overlay pra vocês Deixar vocês decidirem Na verdade, né? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenham aprendido certinho Como fazer aqui Qualquer coisa Eu vou deixar um mini tutorialzinho Rápido lá na parte da descrição Primeiro link Pro sorteio na descrição Segundo link Pra você baixar O MS Afterburner Última versão Não esqueça de deixar seu like Seu favorito nesse vídeo Apoia nosso trabalho aí, tá? A gente tá trazendo Bastante material pra vocês Mais uma vez Quero agradecer a vocês Pelos 100 mil inscritos Que a gente atingiu no canal Então corre lá Participar do sorteio E não esqueça de deixar seu feedback, tá? Acho que o seu feedback O seu comentário lá embaixo Na descrição do vídeo É mais importante pra mim Do que o seu like, tá? Se você comentar lá embaixo Pra mim já é super válido Porque eu sei a opinião de vocês Sobre o vídeo Eu tenho aquela interação Consigo analisar o vídeo O que melhorar O que não melhorar Então deixe seu comentário lá embaixo E se possível Larga seu joinha Compartilha com seus amigos E se inscreva no canal Até a próxima E se inscreva no canal